20 PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DEUS Este é o quinto artigo de uma série de vinte, em que abordo as vinte, entre aspas, provas da existência de Deus, apresentadas pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa, em seu livro, abre aspas, PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DEUS, fecha aspas, lançado pela editora evangélica Vida. Escrevo a palavra, entre aspas, PROVAS, porque, obviamente, não se trata de prova alguma. Não existem provas da existência de deuses, porque os deuses não existem de fato. Os deuses sempre foram uma criação do homem. É o homem que cria deuses e religiões, a sua imagem e semelhança. Atualmente, há no planeta Terra, no mínimo, dois mil deuses e dez mil religiões. Eis a verdade pura e cristalina. Pois bem, na página dezesseis do supracitado livro, O pastor evangélico Jefferson Magno Costa, apresenta a quinta, entre aspas, PROVA DA EXISTÊNCIA DO DEUS BÍBLICO, EILA, abre aspas, Em qualquer lugar onde se fale uma língua humana, Por mais inculta e pobre que seja, Nela sempre aparecerá um nome, Deus. Ora, essa ideia da existência do Criador, Espalhada na consciência de todos os povos, nos leva a concluir que um sentimento comum a todos os seres humanos não pode ser falso. Aristóteles já dizia que, entre aspas, O que é inerente à essência é universal. Tudo quanto o homem tem instintivamente por verdadeiro é uma verdade natural. Fecha aspas. Leitor amigo, Eis mais uma, entre aspas, PROVA DA EXISTÊNCIA DO DEUS HEBREU APRESENTADA PELO PASTOR EVANGÉLICO, Jefferson Magno Costa. Como você percebe facilmente, Não se trata de prova alguma. Há muitos erros nessa, entre aspas, PROVA fornecida pelo pastor evangélico. Destacarei três erros principais. Em resumo, o pastor diz que o Deus hebreu existe porque o nome dele aparece em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer grupo social. Diz também que o Deus hebreu existe porque cada ser humano tem esse sentimento. E diz também que o próprio filósofo grego Aristóteles concorda com essa verdade. Eis, amigo leitor, os três pontos levantados pelo pastor. Interessante é que o pastor diz, no início do seu livro, que fez pesquisas durante vários anos para apresentar provas jamais reveladas da existência do Deus hebreu. Na verdade, o pastor não fez pesquisa alguma. Se tivesse realmente pesquisado, obviamente não teria escrito o livro. Mostrarei agora as três bobagens reveladas acima pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa. O primeiro erro cometido pelo pastor está na afirmação inicial. Abre aspas. Em qualquer lugar onde se fale uma língua humana, por mais inculta e pobre que seja, nela sempre aparecerá um nome Deus. Fecha aspas. Pois bem, o pastor diz claramente que o nome, entre aspas, Deus, aparece em qualquer sociedade humana, desde as mais arcaicas. Assim sendo, então, Deus existe. Eis a, entre aspas, brilhante conclusão a que chega o pastor. Veja bem, caro leitor, que o pastor usa a palavra Deus no masculino e singular. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Ora, ele usa a palavra Deus, singular e masculino, porque é cristão. E o Deus a que ele se refere é o Deus hebreu da Bíblia. E onde está o erro do pastor? Ora, eis o erro. O homem, ao longo de sua vida na face da terra, pré-história e história, adorou a vários deuses e deusas. Em toda a pré-história, antes do aparecimento da escrita, período mais longo da existência do homem, não existia o Deus hebreu. Não existiam os outros deuses adorados pelo povo hebreu. Não existiam os deuses egípcios. E assim por diante. O povo hebreu só apareceu no período chamado de História. A cultura do povo hebreu não existia na pré-história. Então, o homem, na pré-história, não adorava o Deus hebreu, o Deus do pastor evangélico Jefferson Magno Costa. Por exemplo, o homem, na idade da pedra lascada, adorava outros deuses, porque eram os deuses criados por ele. Cada sociedade tem cultura diferente. Daí, deuses e religiões diferentes. Na verdade, o pastor deveria dizer que o homem sempre adorou a deuses e a deusas. Mas ele não diz o que está em qualquer livro de História da Religião, de Antropologia, de Sociologia, até mesmo de Teologia, porque ficaria numa situação difícil. O pastor seria obrigado a dizer o seguinte. O homem sempre adorou a deuses e deusas. Logo, os deuses e as deusas existem. Você está entendendo, leitor amigo? O pastor, com sua própria afirmação, naufraga. Ora, ao longo de toda a pré-história, o homem criou deuses e deusas e lhes prestava adoração. E também, no período conhecido por História, o homem continuou a criar deuses e deusas e a lhes prestar adoração. O pastor evangélico Jefferson Magno Costa não vê a própria realidade do povo hebreu. O pastor ignora, até mesmo, a própria Bíblia. Até mesmo a civilização hebraica, no início, era politeísta, isto é, adorava a vários deuses. E essa verdade está em qualquer livro de História, de Antropologia, de Sociologia, de Teologia e até mesmo na própria Bíblia. Os hebreus eram, pois, politeístas. Somente muito tempo depois, com o exílio na Babilônia, é que o povo hebreu passou a adorar também o deus Javé, que é o deus dos cristãos. O que estou afirmando aqui, caro leitor, é a mais pura verdade que é conhecida por qualquer estudioso sério de religião. Em 46 vídeos expostos no YouTube, mostro, resumidamente, os deuses adorados pelo povo hebreu. É por isso que digo que a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. O romeno Mircea Eliade, falecido em 1986, um dos maiores historiadores de religião, em seu livro, abre aspas, história das crenças e das ideias religiosas, da idade da pedra aos mistérios de Eleusis, fecha aspas, volume 1, editora Zahá, ano 2010, na página 177, sobre o politeísmo hebreu, escreve, abre aspas, O essencial da revelação está concentrado no decálogo Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 17. Em sua forma atual, o texto não pode datar da época de Moisés, mas os mais importantes mandamentos refletem com toda certeza o espírito do javismo primitivo. O primeiro artigo do decálogo, entre aspas, não terás outros deuses diante de mim, fecha aspas, demonstra que não se trata de monoteísmo no sentido estrito do termo. A existência de outros deuses não é negada. No canto de vitória, entoado depois da passagem do mar, Moisés exclama, abre aspas, Quem é igual a ti, ó Javé, entre os deuses? Fecha aspas. O que o historiador afirma acima é do conhecimento de qualquer historiador de religião. A partir do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e do primeiro versículo, os deuses já estão ali. E, ao longo de toda a narrativa bíblica, até mesmo no Novo Testamento, os deuses são adorados. Imaginem, amigo leitor, o pastor dizendo o seguinte, abre aspas, Os hebreus adoravam vários deuses, logo, os deuses existem. Fecha aspas. Percebeu, leitor amigo, a infantilidade da afirmação do pastor? Laurence Gardner, historiador de religião britânico, falecido em 2010, em seu livro, abre aspas, A Origem de Deus, fecha aspas, editora Madras, ano 2011, na página 49, escreve, abre aspas, A essa altura, é evidente que, apesar da estratégica tradução incorreta do termo Elohim, os iluminados, nas Bíblias cristãs, com poucas exceções, dignas de nota, em que o substantivo plural, deuses, foi mantido. A Bíblia hebraica, ao longo de sua narrativa, deixa bem clara a existência de vários deuses, em vez de em um Deus único, como, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, abre aspas, Vós sereis como deuses, fecha aspas. E no Salmo 82, versículo 1, abre aspas, Levanta-se Deus na Assembleia de Deuses, fecha aspas. E todos sabem que o Deus Javé só apareceu muito tempo depois, durante o exílio na Babilônia. Ou seja, no mundo primitivo hebreu, o Deus Javé simplesmente não existia. Percebeu a infantilidade do pastor, quando diz que o ser humano sempre adorou o Deus Javé, não adorou nem mesmo o povo hebreu. Eis a verdade. O segundo erro cometido pelo pastor, na afirmação, seguinte, abre aspas, Ora, essa ideia da existência do Criador, espalhada na consciência de todos os povos, nos leva a concluir que um sentimento comum a todos os seres humanos não pode ser falso. Fecha aspas. Eis outro absurdo afirmado pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa. Entenda, leitor? Entenda, o pastor está dizendo que a ideia da existência de Deus, que está na consciência de todos os povos, é uma prova da existência de Deus. Isto é, se todos os homens têm essa ideia, então Deus existe. Que loucura! Ora, como já afirmei acima, o pastor naufraga na própria afirmação. O homem, ao longo de sua vida, na face da terra, em cada aldeia, tribo e sociedade, teve a ideia da existência não de um Deus, mas de vários deuses e deusas. Então, o pastor deveria dizer que os deuses e deusas existem, porque era essa a ideia da existência de divindades. Mas ele não diz porque pertence a uma ilusão religiosa chamada cristianismo, que é monoteísta. Se o pastor evangélico fosse um adepto do hinduísmo, estaria afirmando que deuses e deusas existem. Isto é, cada macaco no seu galho. Ora, o homem, ao longo de sua existência, acreditou firme e instintivamente em várias coisas que não passam de ilusões, superstições. O fato de a humanidade acreditar na existência de alguma coisa, não significa que essa coisa existiu ou exista. E poderia aqui dar milhares de exemplos. O homem sempre criou, inconscientemente, deuses e deusas. Por quê? Por vários motivos, um deles, a ignorância, o desconhecimento sobre o meio ambiente em que vivia. Outro motivo, o medo, ante sua fragilidade. Outro motivo, a carência de proteção. O fato de um homem, pois, criar deuses e deusas, obviamente, não significa que esses deuses e deusas existam, e não existem mesmo. Só na imaginação do homem. E a imaginação humana é tão abundante que milhares de deuses e deusas foram criados e adorados. Como mostrei, o próprio povo hebreu adorava a vários deuses. Veja, leitor amigo, como a imaginação do homem é inesgotável. Veja a nossa sociedade, o Brasil. O povo brasileiro, ao longo de sua história, criou seres que também não existem. Saci-pererê, lobisomem, boitatá, curupira, bicho-papão, duendes, etc. Uma parte considerável da população acredita mesmo nesses seres. Mas nem por isso eles passam a existir. Ninguém passa a existir apenas porque o povo acredita. Grande parcela da população brasileira acredita também na astrologia. Outra superstição. E assim por diante. Cartomancia, quiromancia, vidência, mal-olhado, etc. Ora, o sentimento leva o homem ao erro. Só a razão conduz o homem à verdade. Mostro aqui mais um exemplo. Mais um exemplo. No mundo antigo, o homem tinha a certeza de que a Terra era imóvel, parada. Ele não sentia que a Terra se movia. Claro, ele não tinha o conhecimento científico que nós alcançamos hoje com a evolução. Pois bem, o homem da idade da pedra lascada, por exemplo, estava com os pés no chão e o chão não se movia. Aí, ele concluiu, a Terra é imóvel, não se mexe. Viu aí, leitor amigo, como a mera sensação, o sentimento, leva a pessoa ao erro? O homem da idade da pedra lascada, quando chovia, pensava que os deuses enviavam a chuva lá do firmamento. Eles já sabiam que aquela chuva que caía não era a água dos céus. Eles jamais sabiam que aquela chuva que caía não era a água dos céus, mas da própria Terra, que subia em forma de vapor. E esse erro também está na Bíblia. E, por incrível que pareça, ainda há pessoas tão ignorantes, ainda hoje, que, por causa da religião, pensam que os deuses mandam chuvas e secas. Os cristãos, quando chove, dizem que o Deus Javé manda a chuva. E, diante da seca, dizem que Deus faz isso por causa dos pecados das pessoas. E são os líderes religiosos que se dão bem com essas bobas crendices. As contas bancárias das igrejas ficam lotadas de dinheiro. Em resumo, o mero sentimento, a mera sensação manifestada pela humanidade, só leva o homem ao erro. O terceiro erro do pastor está na afirmação. Abre aspas. Aristóteles já dizia que, entre aspas, o que é inerente à essência é universal. Tudo quanto o homem tem instintivamente por verdadeiro, é uma verdade natural. Fecha aspas. Eis outra bobagem do pastor evangélico Jefferson Magno Costa. E onde está o erro, a bobagem? Onde? É fácil. O erro está quando o pastor traz o filósofo grego Aristóteles para confirmar o que ele afirma nessa, entre aspas, prova da existência de Deus. Tudo errado. Tudo errado. Ora, religião e filosofia são coisas completamente diferentes. Religião é pura ilusão, fantasia e superstição. A filosofia, ao contrário, é um exercício de racionalidade, de estudo, de comparação. A filosofia surgiu muito tempo depois, na vida do homem, como uma forma de evolução. E depois apareceu a ciência. É muito comum líderes religiosos cristãos pregarem aos fiéis que Aristóteles acreditava no Deus hebreu, no Deus da Bíblia. Eis uma mentira. Eis uma mentira que os fiéis agasalham como se verdade fosse. Isso é simplesmente triste. Mas, para arrecadar dinheiro, o que o homem não é capaz de fazer? Ora, a concepção, a ideia do Deus de Aristóteles, nada tem a ver com o Deus dos cristãos. Vou repetir. No caso de Aristóteles, ele chamou de, entre aspas, Deus o motor imóvel. O Deus de Aristóteles, pois, não mora no céu, não é uma entidade espiritual, não manda chuva, não briga com demônios, não interfere na vida das pessoas, não manda para o inferno quem não acredita nele, enfim, nada faz. Eis o Deus de Aristóteles. Como o pastor mostra, mais à frente, uma, entre aspas, prova, citando Aristóteles, deixarei para explicar isso melhor lá. Grave, pois, uma coisa, amigo leitor. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.